Festas e Eventos TV, um oferecimento de Estúdio A, sempre com você, para curtir a vida. Nossa capital tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Isso acontece em grande parte por causa da Associação Comercial e Industrial, uma entidade que sempre encarou os desafios com muita seriedade e dinamismo. Agora a associação passa por uma nova fase, com o fim do mandato do seu presidente Luiz Fernando Buinaim e o começo do novo mandato de três anos do presidente Omar Alcá. A nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande tomou posse em um café da manhã, com Omar Alcá assumindo a presidência para o próximo triênio. As pretensões para os próximos anos são de manter a atuação da entidade num crescimento constante. Nós procuramos, dentro dessa diretoria, buscar o maior nível de representatividade possível. Campo Grande é uma capital que está se expandindo rapidamente e hoje a gente não tem mais como comércio apenas o centro e o shopping. Hoje nós já temos aquele segmento na Coronel Tonino, nós temos na Júlia de Castilho, nós temos na Moreninha, nós temos na Avenida das Bandeiras, enfim. O comércio hoje não é mais centralizado, o comércio hoje está se segmentando em cada região da cidade. Enquanto se comemora o começo de uma nova gestão, na Casa do Parque, o ex-presidente da Associação Comercial se despede com a certeza de ter executado seus compromissos. São seis anos de trabalho com a sensação de missão cumprida em prol do comércio da nossa capital e do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Acho que foi um trabalho muito bonito, um trabalho dedicado, sério, com resultados palpáveis para a sociedade empresarial. Eu acho que finalizar uma gestão com o encontro dos diretores e das suas esposas não tem coisa melhor do que você fazer esse relacionamento e essa confraternização. Na presença de amigos, familiares e integrantes da Associação, Luiz Fernando Voinaim foi visto como um líder que marcou o setor comercial da capital, onde seu sucessor terá que se empenhar para seguir os mesmos passos. O maior desafio dele é justamente suceder o Luiz Fernando, né? Ele é um líder nato, é uma pessoa empreendedora, com muitas ideias, então substituí-lo, acho que esse é o grande desafio, sucedê-lo é um desafio já. Se destacando com os últimos feitos, a associação tem obtido reconhecimento de sua importância perante o desenvolvimento do comércio. O trabalho da associação comercial tem sido muito importante para a cidade de Campo Grande e eu diria até no estado de Mato Grosso do Sul. Eu, como integrante da Justiça do Trabalho, posso dizer isso porque a gente convive com a classe trabalhadora e com a classe empresarial também. E sabemos da importância que a associação comercial tem no seio do empresariado brasileiro, não apenas através da reunião desses empresários, da união desses empresários, com identidade de objetivo, mas também através de cursos, de palestras que direcionam o empresariado para um caminho correto. E eu deixo um convite para você rever essa matéria ou outras, é só acessar o nosso site www.eventostv.net Lembrando que você também pode compartilhar nas redes sociais. Obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Você e todo mundo vê Você e todo mundo vê